Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, ao público aqui presente também, ainda mais do que o costume, e com mais ênfase, saudações republicanas. Os portugueses convivem em casa com uma bomba relógio que se chama Euribor. E a quem diga que é Euribor, se é Euribor a Europa que resolva, agora devemos dizer que em Portugal, ao contrário de nos restantes estados da zona euro, 9 em cada 10 famílias que têm crédito de habitação o têm com taxa variável. E é essencial que num momento em que estas famílias procurem abrigar-se na taxa fixa, que a banca não lhes possa levantar obstáculos. É esse o objeto do projeto de lei que o livro aqui hoje apresenta, removendo qualquer tipo de obstáculos, obrigando a banca a renegociar os créditos que estejam sob taxa variável e que queiram vir para a taxa fixa, mas também estabelecendo regras, ou permitindo ao Governo estabelecer regras para que essa taxa fixa seja encontrada de uma forma justa, que respeite a taxa de esforço a que as famílias podem chegar. Da mesma forma, recomendamos ao Governo que adote as recomendações do Banco de Portugal sobre o rácio entre o valor dado como garantia e o empréstimo e o rácio da taxa de esforço. Finalmente, e porque o Governo deixou um buraco na sua medida para os 2% de tablamento no aumento das rendas, que é a possibilidade dos senhorios deixarem caducar os contratos e renegociá-los por alta, o projeto de resolução que hoje aqui apresentamos recomenda ao Governo que proteja o direito à habitação, mantendo, portanto, um regime temporário que suspende a caducidade destes contratos de arrendamento. Não podemos deixar que esta bomba relógio se torne num inferno para as famílias que não conseguem pagar os seus empréstimos, não podemos também deixar quaisquer buracos que permitam a senhorios mal intencionados não respeitar o tablamento das rendas. Muito obrigado, Sr. Presidente.